Olá, meus amados, minhas amadas, paz e luz. Paz e luz pra você, paz e luz pra todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade com Ivete Silva Freitas. Eu peço que se inscrevam, dê um joinha, compartilhe, não se esqueça de clicar no sininho pra você receber todas as novas notificações do nosso canal. Hoje eu trago pra você uma reza forte, reza antiga, direcionada a São Jorge Guerreiro, que pra nós é o boom de ronda. Pra você que quer trazer o seu amado ou sua amada de volta, já não sabe mais o que fazer, o desespero abateu o seu coração, a sua mente, porque você já fez de tudo pra pessoa amada voltar pra você e não conseguiu. Mas com esta oração você vai conseguir, fazendo da forma que eu te ensino. 21 dias seguidos, compartilhe fé e pensamento positivo. Para todos que desejam entrar em contato comigo, faz 48 anos que eu faço todo tipo de trabalho espiritual. Faço consulta com os orixás através do jogo de búzios e o baralho cigano. Não atendo o telefone porque atrapalha o meu trabalho. E os meus contatos para o WhatsApp se encontra abaixo dos meus vídeos. Vamos à oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Saravá, meu Pai Ogum. Oguriê, meu Pai. Ó meu glorioso São Jorge, meu santo guerreiro e protetor. Invencível na fé em Deus e por ele sacrificou-se. Traga em vosso rosto a esperança e abre meus caminhos. Com sua couraça, sua espada e seu escudo que emprestam a fé e também representa a esperança e a caridade. Eu andarei vestida. Para que meus inimigos, tendo pés não me alcancem, tendo mãos não me peguem, tendo olhos não me enxerguem e nem pensamento possam ter para me fazer mal. Armas de fogo ao meu corpo não alcançarão. Facas e lanças se quebrarão sem o meu corpo chegar. Ó glorioso São Jorge, em nome de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, estendei-me o seu escudo e suas poderosas armas, defendendo-me com a sua força e grandeza dos meus inimigos carnais e espirituais. Ó glorioso São Jorge, ajudai-me a superar todo o desânimo e alcançar a graça que vos peço agora. São Jorge Guerreiro, meu pai Ogum Maior, meu pai Ogum de Ronda, traga fulano de tal para mim o mais rápido possível, de corpo, mente, alma e espírito. Ó glorioso São Jorge, nesse momento tão difícil da minha vida, eu te suplico para que meu pedido seja atendido e com a sua espada, sua força e o seu poder de defesa, eu possa cortar todo o mal que se encontra no meu caminho sentimental. Ó glorioso São Jorge, dai-me coragem e esperança, fortalecei a minha fé, meu ânimo de vida e auxiliai-me em meu pedido. Traga fulano de tal para mim o mais rápido possível, de corpo, mente, alma e espírito. Ó glorioso São Jorge, traga-me paz, amor e harmonia ao meu coração, ao meu lar e a todos que estão na minha volta. Ó glorioso São Jorge, meu pai Ogum Maior, pela fé que deposito em vós, guiai-me, defendei-me e protegei-me de todo o mal. Mais uma vez eu peço, traga fulano de tal para mim o mais rápido possível, de corpo, mente, alma e espírito. Porque assim eu quero, assim eu creio, assim eu decreto, decretado está pela lei e ordem divina. Beijo no seu coração, paz e luz pra você, paz e luz pra todos.